Bom, Goiânia, esse final de semana, depois de um tempo parado, muito legal a pista, uma infraestrutura muito boa do autódromo, eu acho que a gente ganhou bastante com esse autódromo aqui, a pista desafiadora, a pista rápida, ruas de alta, então muito legal, acho que a gente começou o final de semana no caminho certo, é claro que tem alguns ajustes no carro ainda para fazer, mas o caminho está certo, isso que é importante, só começamos o final de semana, amanhã tem mais um treino, classificação, corrida de amanhã ainda, tenho certeza que a gente vai ser competitivo, a gente andando hoje entre os 10, sempre com pneu velho, eu acho que foi um bom começo, estou contente, nós conversamos bastante aqui, analisamos todos os resultados do primeiro treino, tanto do carro do Pedro como do meu, e achamos aí um caminho para melhorar, e é isso que nós vamos fazer para amanhã. Bom, eu acho que Goiânia está sendo muito legal até agora, a gente ficou muito tempo parado, ficamos aí quase dois meses sem correr, longe do carro, tivemos um treino em Cascavel, mas eu acho que aqui está sendo bem legal, o primeiro treino foi legal, conseguimos pegar bem o caminho, apesar de uma bandeira vermelha atrapalhar pedaços do meu treino, mas eu acho que o final de semana vai ser bem legal, bem competitivo, vamos conseguir aí se Deus quiser andar entre os 5, pegar um pódio, mas a expectativa está grande, eu acho que está bem bacana esse final de semana. E aí E aí